Olá pessoal, hoje a dica é de um seriado que está se encaminhando para a sua sétima temporada, acredito que vai vir mais por aí também, e o nome do seriado é Os 100, está aqui no Netflix, acho que é do Netflix, por sinal, e é uma série bem interessante, faz a gente refletir bastante sobre os nossos comportamentos, como nós agiríamos em circunstâncias extremas, como é que seria a nossa atitude em determinadas situações, porque você com o pé para o alto, com tudo, com comida disponível, tudo ao seu redor é muito fácil, agora com comida escassa, com planeta em escassez, como você agiria diante disso. Então vamos para um resuminho de como é o seriado, da história do seriado. Bom, então o seriado se passa em 97 anos após uma guerra mundial, na verdade uma guerra nuclear, que afetou o planeta Terra e as poucas pessoas que sobreviveram tiveram que ir para o espaço, viver em naves, a Terra completamente inabitável, o oxigênio completamente irrespirável, e com os passados anos os problemas na nave vão surgindo. Você não tem direito a ter mais de um filho, porque é mais pessoas para alimentar e sobreviver na nave, se você cometer qualquer tipo de crime, já é motivo para você ser jogado no ar, não tem cadeia, porque é recursos que você vai tendo que ver um jeito de conseguir alimentar o povo todo que está morando, que está nascendo ali, o sustento para essas pessoas. Então essa explosão que aconteceu dizimou quase que toda a vida na Terra, e os sobreviventes são moradores de 12 estações espaciais que ficam na órbita, então as estações acabaram se unindo formando uma só, que se chama a Arca, que mora 2.400 pessoas que vivem na liderança de um chanceler. Então como as coisas vão se complicando cada vez mais, uma alternativa é mandar 100 jovens para a Terra, para ver se tem chances de todos voltarem para a Terra, se dá para respirar, se tem comida, se dá para eles sobreviverem. Então a ideia era mandar esses jovens, se eles dissessem, tá tudo ok? Descia todo mundo. Claro que eles não esperam, é que quando eles chegam na Terra, eles encontram vários perigos, e eles descobrem que nem toda a humanidade foi destruída. Algumas vivem de forma meio que tribal, ainda com guerreiros para lutar pelas suas terras, e a Arca acaba perdendo o contato com esses jovens, e eles acabam que optando por tentar. E fica aquela disputa de interesses, e nossa, série te faz pensar muito, você pensa uma parada que você nunca pensaria, porque hoje em dia a gente tem uma situação que a gente acha que a gente nunca regressaria aos tempos dos índios, dos homens das cavernas, né? Embora hoje em dia a gente vê que existe negócio de invasão de terra, pessoas que não têm onde morar, enfim, mas nossa, a série te faz pensar bastante, é bem profundo assim, então vale a pena assistir, te prende, então se você já assistiu, gosta, continua assistindo, deixa aqui embaixo nos comentários, se você gostou, enfim, do vídeo, dê o seu like, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, um beijo e até o próximo vídeo.